Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês a resenha do Águas de Banho de Natura, banho de lavanda, tá? Vou explicar um pouquinho sobre a história dessa... Eu chamo de Colônia perfume, tá, gente? Mas é uma água de banho. E vamos lá. Antes de eu iniciar, rapidinho, os esmaltes que eu estou utilizando, sempre gosto de falar que bastante gente me pergunta, são o Sadoc Brinks, o Sadoc Credo Que Delícia e o Pó de Magia da Moda, tá? Nessas unhas aqui. E eu sempre coloco também na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá, gente. Eu, particularmente, tenho aí uma afeição, assim, né, pelas fragrâncias que contém lavanda e tal. É um cheiro que eu gosto, assim, na medida, mas eu gosto, mas eu gosto, gosto. Eu já usei esse disco, eu gostei muito mesmo, foi o Mamãe Bebê, aquele relaxante que contém lavanda na composição, que lavanda geralmente relaxa, você pode utilizar pra dormir, né, pra você ficar aí mais tranquila. Então, é uma nota que eu sempre gosto bastante. E fiquei interessada quando eu vi o banho de lavanda da Natura. Nunca tinha ouvido ninguém falar, assim, de verdade mesmo. Nunca vi ninguém usando. Só que ele, eu tinha esse aqui no estoque, gente, tinha ele há muito tempo, mais de um ano, eu acho, e tava meio travado, não saía de jeito nenhum e tal. E eu já peguei as manhas assim, que tipo, se o perfume tá muito tempo travado, gente, é que às vezes ele não é tão popular, não vai sair tão cedo. Daí, às vezes, eu acabo pegando o perfume pra mim, há um mês de vencer a validade. Daí já, sei lá, não fica tão bacana, sabe? Então, eu tenho tido mais cuidado com isso. Se eu vi que o produto não saiu, já é legal pensar no plano B, porque de repente sair por venda não vai acontecer. Então, tá aí pra... tem um ano pra vencer ainda, eu resolvi pegar pra mim, me presenteei com ele. Vem 150ml, gente, é um vidro bem grande. O que acontece? Quando você compra, ele não vem com essa válvula de spray, tá? Ele vem com uma tampinha, porque como ele é banho, ele é água de banho, a marca também recomenda que você aplique na mão e vá aplicando no seu corpo, assim, após o banho, sabe? Você não precisa enxaguar, mas você pode realmente aplicar no seu corpo todo. Eu acho que fica um pouco forte, gente. E já tive, inclusive, o Águas Jabuticaba e usava ele como perfume tranquilamente. Ele durava aí muito bem. Então, embora fosse uma água, eu acho que eles têm fixação de colônia também, sabe? Aí tá, tava lá. Eu falei, não, eu quero a válvula, então eu comprei a válvula, eu paguei R$9,90. Já vou falar o preço dele aqui, ó. O preço dele é R$64,90, vem 150ml, então é um preço bem bacana, bem econômico. E peguei ele pra mim, tá? Tinha amostrinha aqui, peguei ele pra mim. E o que eu achei, gente? Vou até aplicar aqui pra vocês verem. O spray da válvula é super legal, né? Tudo certinho, ó. Eu apertei sem muita vontade, gente, porque já voou tudo no meu espelho aqui. A válvula é bem potente, ela espirra mesmo, sabe? Bem à vontade. Vai em um jato bem grande, então você pode ficar tranquila. E o que acontece? Gente, é um cheiro de lavanda forte, mas forte mesmo, gente. Sério, eu comprei achando que ia ser parecido com uma mãe bebê relaxante, não tem nada a ver. Eles têm, assim, a lavanda na composição, em comum, mas ele é muito mais forte, sabe? Ele é uma lavanda que chega a ser até um pouco ardida, gente. Até arde um pouco o nariz, assim, sabe? Se você ficar fungando ali o produto, ficar cheirando muito essa fragrância muito perto, eu acho que acaba dando até uma sensação de ardido no nariz. É uma lavanda muito forte, deve ter alguma nota ali que deixa ele um perfume mais de sair do que pra dormir. Eu achei que eu ia conseguir dormir com ele, mas, assim, na hora que você aplica, gente, fica muito forte mesmo, pelo menos em mim. Inclusive, ele projeta forte por umas três horas, mais ou menos. Eu evito um pouco, assim, o pescoço, porque ele vai ficar ali, parece que tem uma nuvem presa no seu pescoço ali com esse perfume. E depois que acaba a projeção dele, essa explosão muito forte dele, ele some bastante, tá? Ele fica bem mais suave, bem mesmo. Parece que ele dá uma caída, ele despenca, assim, e depois fica isso aí no total de umas seis horas, tá bom? Então, projeção, eu diria que umas três horas bem forte, e depois some bem por mais umas três horas. No total, seis horas de fixação, em média, tá bom? Então, é um perfume forte. Eu confesso que eu achava, né, esperava que ele fosse um pouco mais suave, desse realmente pra utilizar pra dormir. Eu acho que é uma quantidade bem grande pra um produto que você não necessita aplicar tanto, tá? A não ser que você esteja aí de regata, por exemplo, daí você consegue aplicar nos seus braços também. Mas pro pescoço, gente, acho que umas duas, três pirradas já são... já são muitas até, porque ele é bem forte. Eu tô sentindo aqui, ó. Ele... acho que é isso, gente. É como se fosse uma lavanda que arde o nariz. Se você... sabe? Não é aquela lavanda que você vai... Ai, que delícia, que suavinho. Não, ele é uma lavanda forte. Então, recomendo que você experimente. Ele é bem parecido até com o Tati, tá? Ele vai na vibe ali do... do Boat Collection Tati, mas não vai tanto na vibe do Mamãe Bebê Relaxante, tá bom? E deixa eu falar a nota pra vocês, né, gente? Anotei aqui, mas... Ah, tirei o print aqui, mas esqueci de falar. Olha só. Deixa eu mostrar ali pra vocês. O caminho olfativo dele, segundo o site da própria Natura, Topo, Pettigrain, Lavanda e Lima. Corpo, Rosa. Então, ele tem um ar vintage, sim, tá? Eu sinto ele um ar pouco vintage. Folhas de Violeta e Jasmine. Então, dá pra ver que ele é meio atalcado. Fundo, Musky, Patchouli e Sandal. Esse fundo dele realmente é o que mais me agrada, que geralmente são as notas que eu gosto e que eu acabo vendo que tem em comum nos perfumes que eu mais gosto aqui na minha coleção. Então, eu gosto mais do cheiro que fica depois do que o próprio cheiro que fica na hora, tá? Uma curiosidade aí, não sei se cabe a vocês, eu sempre mostro os perfumes pro meu marido, né? Ele falou assim, nossa, que gostoso. Então, ele acabou gostando mais do que eu. E eu vou aplicar, não vou aplicar, não vou colocar num decante, né? Naqueles vidrinhos de menos ml, vou dividir com ele, porque 150 ml, que nem eu falei, eu acho que vem muito. Então, de repente, vale você mostrar aí pro seu público masculino, ou se você comprar e quiser dividir com alguém, eu acho válido também, porque é um perfume que, assim, não tem, assim, ah, é pra homem ou é pra mulher. Acho que vai pros dois tranquilamente, tá? E uma outra diquinha extra que eu queria dar pra vocês, que eu até acabei de fazer a resenha desse hidratante aqui, Giovanna Baby, eu acho que eles vão combinar bastante pra você que quer aí um cheiro de talco, gente. Vai ficar bem atalcada. Se você quiser unir aqui uma combinação que, nossa, vai... As notas deles se combinam bastante, são banho de lavanda com creme do Giovanna Baby, tá? Você vai aí... Tá com umas fragrâncias bem parecidas. Vou até cheirar os dois aqui, eu tô com um em cada mão. Ó, vai muito, combina muito mesmo. Eu tô quase morrendo sufocada aqui, meu Deus do céu, quanto é lavanda. Quanto talco. Tá bom, gente? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Minhas resenhas são meio doidas assim mesmo. Mas fica a diquinha pra vocês dessas notas do banho de lavanda de Natura Águas, tá? Se você gostou, deixa um like pra mim, se inscreve aqui no canal. Me diga aqui quais resenhas de produtos você gostaria de ver. Quanto mais gente me pedir, daí fica mais bacana pra eu conseguir comprar e trazer resenha pra vocês, tá? E se você quiser comprar, gente, tem lá no meu Rede Natura, ele tá saindo a R$64,90. E se você aplicar o cupom ESPECIALCN, você tem até 10% de desconto. E fica de olho também, em novembro, gente, tem muito desconto no site da Natura. E você pode garantir o seu por lá, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.